Há pouco tempo a gente publicou um vídeo sobre como sair do Brasil e ir morar nos Estados Unidos. A gente falou dos custos e de quanto dinheiro você precisa levar pra se estabelecer por lá. Acontece que essa é só a primeira parte. Como o seu custo de vida vai ser em dólar, ou seja, você vai pagar tudo com verdinhas, é fundamental que você tenha fonte de renda também em dólar, concorda? Se não, a chance de você ter que voltar é enorme. E aí muita gente me pediu pra explicar como conseguir trabalho pra se manter por lá. Aliás, mesmo se você não tiver plano de se mudar, viver aqui no Brasil e receber em dólar é o melhor cenário do mundo, fala a verdade. E é por isso que hoje eu vou te falar sobre as profissões com mais chance de contratação em dólar. Como encontrar vagas por lá e também o que você pode fazer se não existe uma boa demanda nos Estados Unidos pra sua profissão atual. Então fica até o final do vídeo pra você saber de tudo. Fala meu amigo dinheirudo, William Ribeiro por aqui e esse é o Dinheiro Com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso, inclusive em dólares. Já vai me dizendo uma coisa nos comentários, responde que eu quero ler tudo, tá bom? Você trocaria a sua vida no Brasil por uma nova vida nos Estados Unidos ganhando em dólar? Manda aí nos comentários que eu quero ver. Vamos começar falando de conseguir emprego morando lá nos States. Pra um estrangeiro conseguir trabalho nos Estados Unidos, a pessoa tem que ser muito útil do ponto de vista profissional. Sabe por quê? A empresa de lá que for te contratar, ela vai ter que comprovar pro governo que ela precisa de você. Porque o governo vai querer saber, né? Por que vocês estão contratando um estrangeiro em vez de contratar um americano? Se o país entender que eles precisam é de você mesmo, aí beleza, né? Você vai conseguir um visto de trabalho. Tem gente que cogita a possibilidade de trabalhar lá com um visto de turista, mas ó, ó. Meu amigo, não faz isso. Visto de turista, o nome já tá dizendo, né? É pra turistar. Não pode trabalhar lá sem ter o visto de trabalho. Porque se você fizer isso e for descoberto, ó, deportado na hora. E ainda fica proibido de entrar nos Estados Unidos por muitos anos. Pra arrumar trabalho nos Estados Unidos e conseguir o visto de trabalho, você já vai ter que engatilhar o emprego enquanto ainda está aqui. Nada de ir pra lá pra ficar distribuindo currículo não, meu amigo. Uma opção seria você ser empregado de uma empresa aqui no Brasil que tenha escritório filial ou sede lá nos Estados Unidos. E aí você poderia tentar uma transferência pra lá. Claro, né? Pra conseguir essa transferência lá pra gringa, você tem que ser um profissional muito diferenciado, concorda? Outra opção é você já começar a procurar essas vagas em empresas gringas. Já já eu falo pra você sobre alguns sites pra você fazer essa pesquisa. Quando você encontrar a vaga, parte do processo é aquele que você bem conhece. Você se candidata pra vaga, faz a entrevista de emprego, cai nas graças do futuro empregador e recebe uma proposta de emprego por escrito. Isso é muito importante porque essa proposta é um dos documentos que você vai apresentar no consulado pra conseguir o visto de trabalho, sacou? Só que as vagas nos estates que aceitam estrangeiros geralmente exigem habilidades específicas e qualificações muito relevantes. E isso inclui, por exemplo, habilidades voltadas pra área de tecnologia, por exemplo, né? Programação, análise de dados, segurança da informação, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Nas engenharias tem a civil, mecânica, elétrica, de software, de automação, biomédica. Se você é profissional de saúde, pode sim ter boa oportunidade lá nos Estados Unidos. Mas fica muito atento pras triagens e revalidações curriculares, tá bom? Se você é bom em finanças, contabilidade, análise financeira, gestão de investimentos, consultoria financeira e planejamento financeiro, tudo isso tá muito em alta por lá. Mas se você não é de nenhuma dessas áreas, calma que você ainda pode se qualificar e até mesmo sem fazer faculdade, então fica aí que já já vou explicar isso. E também vou te falar sobre alguns sites pra você usar pra buscar suas vagas de trabalho lá na gringa. Mas antes, aquele convite como sempre pra você se inscrever aqui no nosso canal, nos ajudar aqui a chegar no nosso sonho de um milhão de inscritos e ajudar o seu bolso também. Você fica bem informado sobre todos os assuntos envolvendo o dinheiro e curte o vídeo aqui também, porque assim você dá uma força pro canal pra mostrar pro YouTube que esse vídeo aqui vale a pena ser visto por mais pessoas. Só pra ficar bem claro, tá bom? Pra conseguir trabalho lá na gringa, você precisa ser proficiente na língua inglesa. E aí toquei na ferida, fala assim não, hein? Porque nível intermediário não rola, tá bom? Pra alguns vistos de trabalho, você precisa falar bem em inglês. Mas independente das demandas pra tirar o visto, você precisa se comunicar bem ali no ambiente de trabalho, concorda? Porque talvez você precise até lidar com o público, né? Você vai ter que falar bem mesmo, não tem jeito. E na verdade, na própria entrevista de emprego, você vai ter que saber se comunicar bem com o entrevistador. Aliás, como é que você quer convencer alguém que você é bom se a pessoa mal consegue entender o que você tá falando? Ou o contrário também, concorda? E nesse ponto aí eu consigo te ajudar, tá bom? Porque se você já tem algum conhecimento ali em inglês, e se a sua necessidade é só passar na entrevista de emprego mesmo, eu bati um papo ali com o meu amigo, o meu professor de inglês, o Márcio Oppenheimer, e escolhei pra você um treinamento gratuito na faixa sem pegadinha, que tem as perguntas mais frequentes nas entrevistas em inglês e também as estratégias ali pra você ficar com a vaga. Vou deixar pra você nos comentários, tá bom? Mas se o buraco é bem mais embaixo, meu amigo, se você tá enroscadão, travado no inglês, ou até se você já sabe, mas tá enferrujado, a máquina tá enferrujada e rodou muito tempo sem óleo, você precisa de mais fluência, aí o remédio é outro. Porque o Márcio lá da Inglês On Fire tem um treinamento também completão com aulas lá de Nova York, inclusive, pra você vencer nessa jornada. Link também no comentário, tá bom? Além de meu professor, o Márcio é meu amigo pessoal da minha cidade aqui, então recomendo pra você, de olho fechado. Bom, além de saber se comunicar em inglês, outra coisa que faz parte ali do basicão é deixar o seu perfil no LinkedIn ali, ó, bem ajeitado. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui sobre o LinkedIn no nosso canal, né, com dicas fora da caixa pra você, que eu vou deixar pro final pra você assistir. Você cria o seu perfil, preenche todos os campos com a dica que a gente dá lá naquele vídeo, só que você precisa também fazer outra coisa, ó. Aqui do lado direito do seu perfil, tem a opção de criar uma versão em inglês do seu perfil, sabia dessa? Na verdade, dá pra criar versões em vários idiomas, mas o mais importante, claro, é o inglês. E assim, quando um gringo acessar o seu perfil, ele vai ver as suas informações na língua dele. Profissão, experiência, habilidades, tudo no jeito pro seu empregador, em potencial, saber mais sobre você, concorda? Outra coisa, ó, fundamental ter um currículo em inglês e também um portfólio nesse idioma. E deixa essas coisas aí tudo no jeito pra quando você se candidatar pra uma vaga, porque você pode ter que anexar esses documentos em algum lugar. E agora é o seguinte, pra você buscar vagas, você pode também usar o LinkedIn na opção vagas, que fica lá no alto da página. Mas tem outras dicas aqui pra você também, como por exemplo, o Glassdoor.com e o Indeed.com. Você tá vendo, inclusive, agorinha mesmo na tela. E como a gente tá vendo, tem trabalhos ali começando com 15 dólares por hora, mas podendo passar de 35 numa pesquisa aqui super rápida que a gente fez. Tudo depende das suas habilidades e também da sua raridade como profissional. E olha só que interessante, se a sua profissão permite trabalhar remotamente, você pode procurar uma vaga que ofereça trabalho remoto. Até deve, né? E a vantagem disso é porque você já faz uma imersão no ambiente corporativo gringo sem ter que sair do Brasil. E é bom também que você vai sentir como é trabalhar no ambiente com todo mundo falando inglês e também a cultura da empresa. Ah, e mais importante, você vai ver se realmente você vai gostar desse trabalho, né? Porque assim você trabalha remotamente por um tempo e depois você muda lá pros estates. E isso vai te dar uma baita segurança antes de você sair arrumando as malas por aí e ir batendo cabeça por lá. E você sabe uma área que oferece esse tipo exatamente de flexibilidade? A de desenvolvimento de software. E essa é justamente uma das áreas pra você que ainda, veja bem, ainda não tem uma qualificação interessante pro mercado de trabalho americano. Pelo seguinte, dar trabalho nada é fácil, né? Mas você pode sim se tornar um desenvolvedor sem fazer faculdade. O importante é você ter disposição pra aprender por conta própria. E essa área tem uma enorme demanda, viu, meu amigo? Olha, por exemplo, essa matéria aqui da Forbes que saiu em março desse ano. E aqui embaixo do título da notícia, brasileiros estão dispostos a abandonar o mercado do país pra receber em dólar com salários que podem chegar a 50 mil reais. E essa notícia diz que, apesar das recentes ondas de demissões, o setor continua muito aquecido e que os empregos na área ainda estão com uma demanda muito alta. Isso porque os profissionais de TI estão entre os mais requisitados pelo mercado brasileiro e também mundial. E olha que interessante, né? Muitas empresas preferem contratar brasileiros não só pelo país ser referência na atuação profissional, mas também porque são mais flexíveis com cultura e costumes e de mais fácil relacionamento. Ah, quem diria que o jeitinho brasileiro um dia seria útil pra gente. Fala a verdade. É, a demanda por profissionais de TI na gringa é enorme. E os salários altos e as empresas de lá acabam gostando da gente ainda como bônus. Isso explica porque, ainda segundo a matéria, pouquíssimas empresas no Brasil conseguem competir com ofertas de trabalho remoto em outras moedas. Então, se você quer morar e trabalhar nos States e você ainda não tem uma profissão que é desejada pelo mercado de trabalho americano, cogita também a possibilidade, não só ela, né? Mas também de se tornar um programador, um desenvolvedor de software. Aliás, essa é a minha formação, né? Eu sou engenheiro da computação, trabalhei mais de 15 anos nessa área. A gente, inclusive, fez um vídeo sobre isso, né? Como você faz pra se tornar um programador que tá aqui no card pra você assistir depois, beleza? No pior dos casos, se você não conseguir ir pra gringa, o Brasil tá precisando demais da conta de profissionais de TI. Até 2025, o nosso país vai precisar de 800 mil desses profissionais, mas o mercado vai formar só 230 mil, ou seja, um déficit de 570 mil. Mas agora eu quero saber o que você acha desse negócio de ganhar em dólar ou de se mudar pros Estados Unidos um dia pra trabalhar lá. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha lá com seus amigos do WhatsApp pra todo mundo entender também. E depois, como eu prometi, bora comigo nesses vídeos aqui pra você ver o que você precisa fazer pra se mudar para os Estados Unidos e pra você aprender a deixar o seu perfil lá no LinkedIn, o seu perfil profissional nos drinks. Valeu, tudo de bom. Tchau.